Olá, você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Alta para PDG, alta para Gafisa, alta para MRV, Rossi e Cirela. Só deu ações de empresas do setor imobiliário, que chegaram a subir mais de 5% nesta quinta-feira. O estopim de tudo isso vem lá da turma de Alexandre Tombini. O Comitê de Política Monetária do Banco Central sinalizou que a Selic, hoje em 10,50% ao ano, caminha para chegar a um dígito. O Copom disse também que o cenário de inflação mostra sinais mais favoráveis. O Imob, que é o índice que reflete o desempenho de ações do setor imobiliário na Bolsa Brasileira, chegou a subir 3,2% na máxima do dia, aos 854 pontos. O OGX também deu certa alegria ao acionista hoje e chegou a valorizar 3,9% na máxima do dia. Esse foi o maior nível em quase nove meses. A OGX foi autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis a exportar petróleo. Aliás, sábado é dia importante para a empresa. A Eike Batista prometeu iniciar a produção no próximo sábado, dia 28. Isso depois de, no mínimo, três adiamentos, hein, Eike? Bom, mudando de assunto, ações do Magazine Luiza também dispararam hoje. A alta chegou a 5,1% na máxima do dia, ao preço de R$ 10,09. A varejista, por meio do Magazine Você, que é uma ação comercial promovida nas redes sociais, pretende contar com 10 mil lojas até o final do ano. Essa iniciativa permite ao próprio usuário das redes sociais ser dono de uma loja da Magazine Luiza no Orkut ou no Facebook, com até 60 produtos do site. Com a venda desses produtos, esse usuário ganha uma comissão de 2,5% ou 4,5% por cada produto vendido. Toda a operação de compra, incluindo o pagamento e a entrega, é de responsabilidade do Magazine Luiza. Ações ordinárias da varejista sobem 5,5% em 2012. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê amanhã.